Essa turma de engenharia florestal se formou em 30 de março de 1993. De lá pra cá, muitas coisas mudaram, mas o sentimento da alegria no momento da formatura permaneceu. Tanto que o reencontro, 25 anos depois, teve direito à festa e solenidade na UFPR, com a comemoração do Jubileu de Prata. A solenidade foi no auditório do Centro de Ciências Florestais da Madeira e contou com a presença de 14 integrantes da turma de 93. O engenheiro Julio Skalski teve a oportunidade de ser porta-voz da turma mais uma vez, agora um quarto de século depois. Preparar novamente essa fala pra uma turma é uma baita de uma honra. Mas são tantas coisas que a gente poderia conversar, poderia comentar, que acaba sendo até de longo e inapropriado o momento. O mais legal mesmo é dar um alô pro pessoal, um abraço, sentir o que o coração tá querendo falar mesmo, né? Porque cada um vai lembrar no seu íntimo, né? Como foi o seu caminho e cada um vai querer também contar a sua própria história de vida. A vice-reitora da universidade, Graciela Bolzon, esteve presente no evento representando a reitoria. Para ela o momento foi duplamente especial. Primeiro por ser engenheira florestal e segundo por ter dado aula para essa turma. Como vice-reitora, mulher e fazendo esta cerimônia é muito gratificante, muito emocionante. E ver os professores antigos, professores que foram ícones e que são ícones da engenharia florestal no país e no mundo. A turma nunca havia se reunido novamente depois da formatura. Então ficou com o professor Nilton José Souza, que também comemora os 25 anos de formado, a função de contatar os colegas de classe e organizar o jubileu. A ideia de organizar isso veio com o passar dos anos, né? Que a gente vem pensando nisso, pô, tem que reunir a turma, reunir a turma. E aí isso coincidiu com o fato da universidade tendo o cerimonial, essa possibilidade. Então a gente aproveitou esse oferecimento, na verdade, que a universidade nos faz e comecei a contatar as pessoas. O que vocês acham de fazer? Alguns, os poucos que eu tinha contato mais direto e resolvemos fazer isso. Dá um pouco de trabalho, mas no final é satisfatório ver as pessoas de novo, reencontrar. Isso é uma coisa muito boa, uma grande satisfação.